Vamos falar um pouquinho de futebol, como é que será que vai ser o Natal dos torcedores e dos jogadores, hein Roberto Nascimento? Bom dia pra você. Pedindo presente para o Papai Noel para o próximo ano. É verdade. Bom dia, Wesley, bom dia pessoal. Pois é, vai ter, ó, no esporte já sabe que não vai ter presente no Natal, né? Pelo contrário, depois do rebaixamento para a Série B, mais um jogador está deixando a Ilha do Retiro. Dessa vez o lateral Cláudio Vink já está de malas prontas para o Rio de Janeiro. O lateral direito Cláudio Vink disputou 21 jogos com a camisa do esporte nesta temporada e marcou 3 gols. Já tem um novo time para defender em 2019. O jogador de 24 anos que pertence ao Internacional, dessa vez foi emprestado pelo Colorado Gaúcho ao Vasco da Gama. Cláudio Vink se apresenta ao Gigante da Colina no início de janeiro. Muito bem, tá aí então, né, o Cláudio Vink. Gente, 2018 está terminando. Então, está na hora de entrar no clima da virada e se preparar para celebrar o ano novo. No Açaí Atacadista, você encontra todos os produtos que procura para suas comemorações, seja para festejar ou para abastecer seu negócio com tudo que seus clientes vão precisar. Produtos de época e as melhores marcas com preços imbatíveis, incluindo frutas, legumes e verduras sempre fresquinhos. Você compra mais, paga menos e com facilidade, pois o Açaí aceita diversos cartões de débito e crédito. O Açaí tem a variedade, a qualidade e a economia que você quer para garantir todas as confraternizações e aquele Réveillon inesquecível. Então vá agora mesmo para o Açaí mais próximo e aproveite. Seu feliz ano novo começa no Açaí com ofertas para fazer a festa. Ótimas compras e um feliz 2019. Pois é, em 2019 o Santa Cruz vai contar com uma dupla de zaga formada por dois jogadores de estilos bem diferentes. O Santa Cruz deve iniciar a temporada 2019 com uma dupla de zaga bem heterogênea. Enquanto o experiente Dani Moraes é do tipo mais tranquilo, o companheiro de defesa, Vitão, é bem mais, digamos, arrojado. Cara, todo treino eu procuro me dedicar ao máximo. Às vezes eu tento diminuir um pouco, porque às vezes eu acabo pegando o tornozelo de um companheiro ali sem querer por muita vontade. Mas eu estou buscando o meu espaço como cada um está buscando o seu espaço, entendeu? Começou a melhor época do ano, é Natal na Tupã. Tempo de reunir a família e deixar sua casa mais feliz. Confira as ofertas. Cadeira plástica Diana Grafite Tramontina de R$ 149,90 por apenas R$ 99,90. Textura acrílica Decorato e Kine, apenas R$ 109,90. Espreguiçadeira de aço Constru Deco Marrom Deco, de R$ 359,90 por apenas R$ 249,90. Tinta acrílica, vinil, paredex, só R$ 89,90. E tudo em até 10 vezes sem juros. E você ainda concorre a 10 horas de compras de R$ 10 mil nos 35 anos da Tupã. Como se entra Tupã, sua casa mais feliz. Horário especial até às 20h30 na loja da Embiribeira. O Náutico já está bem adiantado na pré-temporada. E o técnico Márcio Goiano, aos poucos, está dando uma cara ao time ao Virrubro. O treinador, inclusive, já sabe as posições em que a equipe precisa ou vai precisar de reforço. Com praticamente um mês de trabalho na pré-temporada, o técnico do Náutico, Márcio Goiano, já observou as principais carências do elenco ao Virrubro e que logo deverão receber reforços. Um goleiro, a curto prazo eu coloco um lateral direito. No setor de meio campo, também eu credencio mais um atleta, principalmente na contenção, jogador que tem a marcação, mas também que tem a criação, a transição ofensiva, vamos colocar dessa forma. Jorge Henrique está chegando também, é um jogador que a gente pode ter em dois setores, tanto no meio quanto do lado do campo, então, de repente, mais um jogador nesse sentido também que faz essa mesma função. E atacantes, né? Eu sempre falo que atacantes nunca são muitos, né? Nunca é demais, porque é uma posição, um setor que a gente troca muito. Só registrando, o Náutico fez um amistoso no sábado em Capina Grande contra o 13. A equipe perdeu por 3 a 2. Os dois gols do Náutico foram marcados por Wallace e Pernambucano. Boa Natal pra você, muitas boas festas. Feliz Natal, Roberto. E pra você e pra toda a sua família. Pra você também. A gente se encontra amanhã. Amanhã a gente está aqui ao vivo. Obrigada. Valeu.